...escola, tudo. Existem vários aplicativos de controle ou de espiar o que está acontecendo. Você acha que isso funciona ou a gente ainda tem que usar realmente a conversa? Porque eu conheço pais que fizeram isso, colocaram lá do celular, colocaram no computador alguma coisa que ele espiou no filho e ele fica sabendo tudo o que acontece ali. Você acha que isso realmente funciona? Até porque eles têm, por exemplo, redes sociais deles, que às vezes o pai nem sabe. Você nem sabe, lógico, lógico, com quem fala. Exatamente. Eu sou a favor do contrário. É a mesma coisa de casa. Você fica espionando o seu filho ou você mantém uma relação aberta, uma porta aberta, bate na porta antes de entrar no quarto. Olha, posso entrar no seu quarto? Vamos sentar aqui para conversar. Com as redes sociais é a mesma coisa, né? Então você não vai roubar o celular do seu filho, você não vai roubar a senha dele, mas você vai criar uma relação com ele onde essa parceria é importante, né? Onde o seu filho vai entender que do mesmo jeito que ele não pode trancar a porta dentro de casa, ele também não pode ter uma senha que você não tem acesso, né? Thank you. We'll see you in another time. We'll see you in another time. Obrigado.